Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e vim trazer mais uma bomba aqui pra vocês. Olha aí, hein? Ludmilla é humilhada ao vivo em emissora de televisão. E ela não perde tempo e vai procurar a justiça após ser chamada de macaca por apresentador da Record. Olha aí, galera, a notícia é polêmica, hein? Vamos lá, vamos chegar de preconceito, né? Ludmilla vai acionar a delegacia de polícia contra o apresentador Marcão do programa Balanço Geral na Record da TV Brasília. É isso mesmo, o jornalista do canal afiliado chamou a cantora de macaca ao vivo durante o quadro Hora da Venenosa, exibido na semana passada. Olha aí, se você não viu, aqui você não vai perder mais nada. Preste atenção nas imagens que estão circulando nas redes sociais. Marcão comenta o fato de Ludmilla ter se recusado a tirar fotos com fãs em um restaurante da Ilha do Governador na Zona Norte do Rio de Janeiro. Abre aspas, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre, macaca, pobre, mas pobre mesmo. Eu sempre falo para os meus amigos. Eu era pobre e macaco também. Eu era não. Eu sou rico hoje. De saúde, graças a Deus. Fecha aspas. Falou o âncora de forma confusa. Será que ele se confundiu e deixou a opinião dele falar mais alto? Olha aí, galerinha. Após ficar sabendo da declaração, Ludmilla se utilizou em seu perfil do Instagram para lamentar o ocorrido e frisou que o fato não ficará impune. É, é, é. Abre aspas. Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime. E alguns ainda usam o espaço na mídia para noticiar mentiras ao meu respeito, ofender, menosprezar e propagar todo o seu ódio. Não deixaremos impune, tais atos tratam-se de um desrespeito absurdo, vergonhoso. Fica evidente que esse cidadão Marcos não possui nenhum pudor ou constrangimento em ofender alguém em rede nacional. Como já foi dito por Paulo Altran, todo preconceito é feito da ignorância, visto que os racistas não possuem um conhecimento de moralidade, tratando sua própria cor da pele como superior e única. Isto tem que ser combatido e farei a minha parte quantas vezes for necessário. Fecha aspas. Escreveu a fanqueira ao compartilhar um trecho de xingamento nas redes sociais. Vale lembrar que em maio de 2016, Ludmilla procurou o DRCI, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, para denunciar um agressor que, através das redes sociais, atacava a cantora com comentários racistas. Olha aí, galerinha, uma notícia polêmica que está dando muito o que falar nas redes. Marcão, apresentador do Balanço Geral da TV Record Brasília, resolveu se pronunciar nessa quarta-feira, após ter chamado a cantora Ludmilla de uma caca ao vivo na semana passada. O âncora do telejornal disse que não teve a intenção de ofender a cantora, e que a expressão utilizada é um vice de linguagem usado na cidade natal. Abre aspas. O momento em questão está fora de contexto. Como é público e notório, eu sou de uma cidade do interior de Tocantins, aonde cresci e desenvolvi diversos costumes, dentre os quais alguns vícios de linguagem. A expressão citada pela reportagem é uma delas. Em nenhum momento quis ofender a cantora por sua cor. O termo macaca é utilizado no centro-oeste, sem o teor prejorativo. Por exemplo, é bastante comum ver pessoas falando, fulano é macaco velho, pois já tem certa vivência em determinada coisa. É a mesma situação presente no vídeo, com a simples mudança do adjetivo que acompanha o termo. Disse Marcão, segundo informações de uma coluna de um jornal muito famoso. A acusação de racismo não procede, completou o apresentador. Marcão ainda terminou ressaltando que respeita todas as raças e crenças. Abre aspas, minha carreira é marcada por respeito a todos, independentemente da sua cor, raça, credo ou outra coisa. Será que esse depoimento mudará a decisão de Ludmilla em procurar a delegacia de polícia, galerinha? Olha aí, se você curtiu essa informação já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. O meu nome é Washington Lisboa e se você curtiu nossos vídeos, não perca mais tempo, vai em nosso canal que lá temos muitas novidades para vocês. E todo dia sai vídeo novo, galerinha. Se inscreva agora mesmo. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho